Estamos começando mais um mandado em Cities Skylines e neste mandato nós vamos mostrar, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu vou planejar aquele outro lado da cidade, estamos aqui um pouquinho atrasados, é verdade, para entrar no programa, tive alguns contratempos aí no meio deste mandato e do outro, mas olha só, eu vou, sem mais delongas, já peço desculpas aqui pelo atraso, mas vou puxar a gente já para o mapa do jogo, olha só, eu tinha comprometido no último mandato a fazer o seguinte, a mostrar esta cidade aqui já pronta, essa parte da cidade, mas algumas pessoas me deram a ideia, Tiago, por que você não vai ajudar jogando? E é isso que eu vou fazer então, daí vocês me dizem o que vocês acham, vocês acham legal fazer isso daqui mostrando para vocês como é que eu faço, ou se vocês preferem que eu já deixe pronta a cidade quando for expandir ela e só explique para vocês o que é que eu fiz, beleza? Bom, vamos começar então meus queridos, então para, meus queridos, minhas queridas, porque a nossa cidade ela é muito plural, então antes de mais nada, como eu vou ter que ligar esta parte aqui, com esta parte aqui para não virar uma Florianópolis da vida, para não virar um, a ponte de Rio Niterói onde só tem um jeito de você passar, é, que tem um jeito de passar que seja largo, pelo menos, então eu vou construir aqui uma saída da rodovia para cá e para cá, para atravessar este rio aqui, já que o rio vai para lá, então a gente faz uma travessa aqui e outra travessia aqui mais para frente, então vamos começar esta parte, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar este bosquezito daqui, né, tirar a Floresta Negra, ela sai daqui e vem para a Floresta Negra que vai começar, hein pessoal, queria dizer que Floresta Negra já está para começar e teremos aí no começo de janeiro uma nova experiência para vocês, audiofônica lá no site do rpgnext.com.br, lá você vai ver a aventura onde as pessoas vão entrar dentro de uma floresta para tentar solucionar um mistério incrível, um mistério inacreditável, deixa eu baixar um pouquinho essa trilha aqui que ela está muito fofinha para este momento sombrio aqui da propaganda do rpgnext, bom, vamos lá, agora eu tenho que fazer a saída para ir para lá, então vamos lá, sair daqui e para cá, agora eu vou criar aqui essa, uma pontinha aqui para fazer uma curvita, uma curvitola aqui e aqui a mesma coisa, vamos empurrar este negocinho daqui para cá, opa, aqui dá para ser retinho, empurrar daqui para cá, agora aqui faz a curvinha, antes de eu fazer essa curvinha eu tenho que fazer, acho que vou ter um desafio maior, que é fazer isso daqui atravessar, aqui, então ó, dei aquele page up, tem que fazer atravessar, olha, deu certo aqui já, achei que ia ser mais difícil, e daqui, vamos fazer com uma curvinha aqui também, uma leve curvinha, daqui para cá, é, não precisava ter essa baixada aqui, né, vamos fazer assim ó, sai, 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 eu vou manter ela alta daqui até aqui, ah, não, tem que tem que ter uma curvinha, daqui para cá, vou fazer assim ó, quase isso, daqui para cá, ó, que bonito, a gente aproveitou aqui a recaída já e já deixamos no nível, olha só, cara, prefeito é bom demais esse prefeito, meu, meu Deus do céu, eu sou praticamente engenheiro de tráfego, já podem me contratar aí essas cidades que estão precisando, ah, agora que ficou torto, peraí, vamos ver se eu consigo fazer ir para cá também já, não, nunca dá, né, olha, peraí que aqui deu, ah, era o jeito que estava, mas ele está torto, pronto, deixa eu ver aqui, a gente está pegando as barras de sustentação, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que fazer para cá mesmo, e agora então, para deixar aqui mais retinho, ai, eu tenho que fazer essa saída aqui, alta, então, vamos lá, aqui, vem para cá, eu não consigo fazer isso aqui alto já, ah, consigo, é, esse sistema de curva, ele é bom e ele não é bom, fazer assim, ó, vem daqui, você vem para cá, agora vem reto daqui para cá, vamos lá, É Não tá lindo, maravilhoso Não tá, a ideia foi boa Foi, foi bem executada Mais oubedos Mais oubedos Bem mais oubedos, mas tá bom Não tá ruim Só podia ter ficado melhor Mas como eu tô gravando Eu não vou ficar muito tempo nisso daqui não Vamos lá Ok, fiz a saída ali E fez a entrada aqui Agora, esse povo aqui, ele tem que poder ir pra lá Então vou fazer uma saídinha Daqui Onde ele já desça Embaladaço É Não era bem isso, mas acho que vai resolver o problema O pessoal daqui já vem pra cá O pessoal daqui vem pra cá Agora eu preciso que o povo dessa saída aqui Consiga vir pra cá Pra entrar aqui Então Vou fazer aqui uma Passagem mais elevada Vai vir daqui Deu, 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 não deu Aqui deu Aqui vai ter que ser mais alto Então Vamos lá Peraí Apertei o botão errado Aqui sobe Não Desce Daqui Você vai vindo Pra cá Mas subindo Isso Garoto E aqui Desce Vou fazer diferente Vou fazer a saída daqui Aqui E aí Daqui Para cá Vai Grudar Ae garoto Agora aqui é só mudar o sentido Que eu tinha Feito uma besteirinha E aqui Desce de volta Aí ó Tá na mão Rapaz Ficou É aqui Ficou meio tortinho Deixa eu arrumar aqui Nossa O torque do carro Pra subir isso aqui Nossa O cara tem que estar Muito parabéns Tem que estar um carro bom Carros Caminhões bons Tinha feito certo Ah Ok Não vou Tá bom Vai Tá bom Tá bom né Gente Não vou ficar Muito tempo aqui Porque A gente tem que fazer O lado de lá ainda Vamos chegar até lá Agora aqui A gente tem que fazer Essa Essa rua Atravessar Após o lado de lá Como esse rio aqui Ele fica Subindo e abaixando Direto Eu vou fazer ele aqui Um pouquinho mais alto Vou até destruir Essa partezinha Aqui Ok Essa aqui é a parte Do rio Que vai Deixa eu fazer aqui Aquela cor rosa E aqui eu vou fazer O rio Que vem Ok Por aqui mesmo Vamos lá Vamos ver o que vem Daqui O que vem Daqui Pra lá Show E agora aqui É só ligar Olha lá Que bonito Que vigor Garoto Só que Uma ficou mais alta Do que a outra Ok É pra ficar bonito Isso ficou bonito Tá bonito Tá bonito Então tá bonito Agora vamos começar A estruturar A saída daqui Porque essa Essa rodovia Ela tem que Dar em algum lugar Então eu vou fazer O seguinte Como é que a gente Pode fazer Vou fazer aqui Uma via De seis faixas A gente tem já Via de seis faixas Não Putz Preciso aumentar Um pouquinho Ah não Tem aqui Via de seis faixas De mão única Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho É, criou o semáforo Eu não queria ter criado o semáforo Como é que tá aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa Não, são bueiros Tá Essa rua aqui é a rua do quê? Que tem essa saída aqui É uma via única de duas faixas Então eu vou tentar fazer isso aqui Ele cria também o semáforo? Não Não cria Show de bola Então já entendi como é que eu vou fazer aqui Vocês entenderam o que eu tô fazendo, né? Eu tô tentando fazer uma saída da rodovia Onde... Ah, é essa daqui Onde não tenha problema de... Não precise colocar um semáforo Porque senão vai ficar lento Vai criar um trânsito gigantesco Ali Então eu vou fazer assim, ó Vou vir daqui para cá Com essa via Aí essa via Cadê? Aqui Ela vai começar a fazer uma curvosa Aqui Vem para cá Show Ela vai vir daqui E vem para cá E show Então quem quiser entrar nessa rodovia aqui Vem por aqui Vem daqui, ó E quem quiser sair Vem para cá Pã 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 Show Por enquanto Por enquanto eu vou deixar assim Provavelmente vai dar ruim, tá, gente? Bom, criamos a estrutura aqui Deixa eu ver quanto tempo mais nós temos Aqui não tem tempo ainda, gente Vou começar a construir aqui, ó As ruazinhas da cidade Vamos lá Eu quero que no meio da cidade Tenha um trilho de bonde Que vai atravessar E vai vir para cá E quem não quiser atravessar a cidade Através dessa rua aqui Dessa rodovia Ela vai poder atravessar Com um trilho de trem Com um trilho de bonde Vai vir até aqui E aí ela vai Conseguir transitar de uma cidade para outra Através do transporte público Então tem que ser bem no meio Vamos fazer um quadrado com ela, vai? Então, ó Vou puxar ela daqui Deixa eu puxar ela reta aqui já Vem daqui para cá Vem para cá Vem para cá Vai Dificuldade Vem para cá Vem para cá Deixa eu virar aqui Eu estava tentando fazer reto Acho que não está ficando reto, né Só para constar Aqui, por exemplo Eu sei que já não ficou reto Ok Show Aqui estica para cá E essa rua Liga aqui E aí E aí Pronto, ficou suave E Este trilho de trem Ele vai Deixa eu pegar aqui só o trilho Pra atravessar só o trilho Trilho de bonde Daqui Pra cá Agora deixa eu ver Eu acho que por aqui pelo cantinho Passa, não passa? Por aqui Deixa eu ver Um Não Nossa, fica muito zoado Sai Sai Não, 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 não Aqui Ele tinha que passar por aqui, ó Ai Que bom, ele me deixou botar o ponto ali E não deixou terminar de construir Deixa eu fazer um negócio mais altinho Ah, mais altinho ele deixa Então, garoto Aqui você se perdeu agora que deixou passar Vai passar por aqui mesmo Fazer aquela curvinha aqui mais suave Passou Agora, gente Pra terminar esse vídeo Eu vou só terminar de jogar essa Esse trilho pra cá Que daí a gente já tem até um sistema de transporte coletivo por aqui Então, vamos lá Vamos jogar Deixa eu ver Eu vou utilizar essa rua aqui Essa avenida aqui E essa rua aqui Pra fazer o trilho, tá Vamos lá Essa rua lá Tem que vir pra cá Aqui Estrada de duas faixas Com trilho de bonde Aqui é só ampliar Também fazer essa alteração aqui Não, vou passar pra cá Acho que é melhor Eita Não, pera Deixa eu tentar jogar essa rua Pra cá Pra cá Aqui Isso aqui conecta aqui Show Agora Esta rua Se conecta Com esses aqui Só pra conectar Ok E Jogar o resto Pra cima Aqui Vou jogar Até aqui Opa Essa aqui Não era Deixa eu jogar De novo Esse parque Floresta negra Para cá Eu só vou jogar Ali um pro lado Só pra passar O trilho ali Pra ficar retinho Onde é que ele pega Aqui Pronto Agora eu transfiro Essa ruazinha Eu vou transferir Só o trilho do bonde Cadê o trilho do bonde Fazer vir só o trilho Fazer vir uma linha Pra cá Então Amém. Amém. Ok, acho que é isso. Ligou lá, ligou aqui. Estamos com tudo ligado. Daqui pra frente é só jogar água pra lá, energia elétrica. E começar a subir a cidade. Aqui a estrutura básica da cidade a gente já tem. E até o próximo vídeo, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Me digam aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu continue mostrando esse tipo de conteúdo aqui. Ou se vocês preferem que eu monte e deixe estruturado aqui pra vocês. Só verem a gente desenvolvendo a cidade mesmo. É importante essa opinião pra eu produzir sempre um conteúdo que vocês gostem. Beleza? Não se esqueça de deixar aquele joinha. De entrar no apoia.se barra r... não, não é apoia. É padrim.com.br barra rpgnext. E colaborar com a gente pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, joinha, compartilha com seus amigos. E até o próximo mandato aqui do rpgnext do Thiago Santos. Nessa cidade maravilhosa de o Nicolas Lent.